Indetectável Indetectável Por isso I igual a I Por via de relações sexuais Eu não transmito HIV Porque sou indetectável Igual a intransmissível Sinto-me bem e saudável Mas não desisto de tratamento Todos os dias na mesma hora Eu compro Tarfi A minha parceira bem sabe Que estou cumprindo com tratamento Já não vive com medo Porque sou indetectável Eu vivo com HIV Sinto-me bem e saudável Estou indetectável Por isso I igual a I Eu vivo com HIV Sinto-me bem e saudável Estou indetectável Por isso I igual a I Eu tenho forças e eu tomo Pois não tenho retrovira sem dúvidas Não transmito HIV Porque estou indetectável Eu sou preservativo em todas as relações Prefino-me de gravidez indesejada E das infecções oportunas Meu irmão Meu irmão comprou Tarfi Estou com a carga viral Estou indetectável Estou indetectável Estou indetectável Eu vivo com HIV Eu vivo com HIV Sinto-me bem e saudável Estou indetectável Estou indetectável Por isso I igual a I Eu vivo com HIV Sinto-me bem e saudável Estou indetectável Estou indetectável Por isso I igual a I Eu vivo com HIV Sinto-me bem e saudável Estou indetectável Estou indetectável Por isso I igual a I Estou indetectável 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 Obrigado.